Um carro que pode se transformar em uma pequena aeronave foi aprovado com louvor em testes de voo na Eslováquia, disseram os desenvolvedores do projeto. O carro voador, batizado de Aircar, recebeu um certificado de aeronavegabilidade da Autoridade de Transporte Eslováca, após completar 70 horas de testes de voo rigorosos, informou a Clive Vision, a empresa por trás do carro-avião de modo duplo. De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, os voos de teste, que incluíram mais de 200 decolagens e aterrissagens, foram compatíveis com os padrões da Agência Europeia de Segurança da Aviação. Os desafiadores testes de voo incluíram toda a gama de manobras de voo e desempenho, e demonstraram uma surpreendente estabilidade estática e dinâmica do veículo, quando está em modo aeronave, disse a empresa. Acompanhe o vídeo do carro voador em funcionamento. Um porta-voz da Clive Vision disse a CNN que é necessária uma licença de piloto para dirigir o veículo híbrido, e acrescentou que a empresa espera colocar o Aircar à venda dentro de 12 meses. Uma equipe de oito especialistas passou mais de 100 mil horas transformando conceitos de design em modelos matemáticos que permitiram a produção do protótipo do carro voador. O Aircar é movido por um motor BMW de 1,6 litros e funciona com um simples combustível vendido em qualquer posto de gasolina, disse Anton Zajac, cofundador da Clive Vision, em comunicado à CNN. O veículo pode voar a uma altitude máxima de 18 mil pés, cerca de 5,4 quilômetros, acrescentou Zajac. Em junho, o carro voador completou um voo de teste de 35 minutos, dentre os aeroportos de Nitra e a capital Bratislava, na Eslováquia. Após o pouso, a aeronave se transformou em carro e foi conduzida pelas ruas até o centro da cidade. A certificação entregue ao Aircar abre as portas para a produção em massa de carros, voadores muito eficientes, disse o piloto de teste Stefan Klein, inventor do carro e líder da equipe de desenvolvimento, Kiriakos Kourouzir, presidente do grupo de especialistas em aeronavegabilidade e manutenção da Sociedade Aeronáutica Real, do Reino Unido, disse à CNN que esta não é a primeira vez que tipos semelhantes de veículos recebem certificados. Se a empresa que está envolvida na certificação fizer um plano de negócios, isso pode chegar até a criação de um produto que pode ir para o mercado, disse Kourouzir. Ele acrescentou, é a escala que vai criar muitas novas oportunidades de emprego e abrir a possibilidade de que novas tecnologias sejam desenvolvidas. Outros projetos de carros voadores em desenvolvimento incluem o Palve Liberty, um giroplano que também funciona como veículo automotivo, da empresa holandesa Palve. O veículo recebeu uma base de certificação completa da Agência Europeia de Segurança da Aviação, mas ainda não completou a etapa final de demonstração de conformidade, conforme diz o site da empresa holandesa. Da mesma forma, a empresa norte-americana Terrafugia obteve um certificado de aeronavegabilidade de aeronaves especiais para o seu veículo Transition, que também permite aos usuários dirigir e voar. De acordo com um comunicado de imprensa divulgado em janeiro do ano passado, Kourouzir acrescentou que veículos como o Aircar poderão, um dia, substituir os helicópteros. A escolha de um motor de combustão interna para o sistema de propulsão deste veículo foi provavelmente feita com base em tecnologia comprovada, disse Kourouzir. O impacto ambiental pode ser substancial se a utilização desses veículos for ampliada, especialmente em ambientes urbanos. Acredito que veremos veículos totalmente elétricos ou pelo menos líbridos desse tipo, ou similar, em um futuro próximo, contribuindo para nossas metas de sustentabilidade ambiental. Obrigado por assistir este vídeo. Até o próximo. Tchau! Tchau!